A CIDADE NO BRASIL Esse bicho falta o FRI, não Maria Eita Até a transmissão a voar O que? Ele falou alguma coisa Moutorista dele na água Moutorista dele não, muito estaquinho lá Fera, mano Ele correu lá de cima, fã Estourou o PN Cario e estes o coelho da Não há distância Da equilíbrio A gente vai ver o que é isso O que é isso? Vamos O que é isso? O que é isso? Vire um novo a gente O que é isso? 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 O que é isso?